A atmosfera Enquanto você vai vendo agora Aquele que comandar a arbitragem É esse central Posicionado pra comandar aquele ser imorial Que sempre chama atenção Esse é o árbitro indivíduo Esses que apareceram aqui Mas completando Fazemos os hábitos de outras nacionalidades Capita Se movimenta Tentou o passe mais à frente Tentou o passe mais à frente Toca de cabeça Trabalhou Linda bola O juiz olhou pro relógio A pita